Conjuntivite bacteriana é a inflamação da conjuntiva, infecção no caso, causada por um agente bacteriano. Geralmente é uma conjuntivite contagiosa, bilateral, geralmente acomete primeiro um olho do que o outro, mas é uma conjuntivite, na maioria das vezes, bilateral. O paciente sente sensação de areia, pontada, vermelhidão, queimação, dificuldade de abrir os olhos pela manhã, uma secreção purulenta que impossibilita, na hora que acorda, ao acordar, abrir os olhos, são os principais sintomas da conjuntivite bacteriana. Na maioria das vezes, os pacientes são diagnosticados através do exame oftalmológico. Então, o agente etiológico, na maioria das vezes, não precisa ser identificado para que se inicie um tratamento. Com relação ao tratamento da conjuntivite bacteriana, cerca de 60% dos casos se resolvem espontaneamente, em aproximadamente 5 dias. O tratamento é feito para minimizar o tempo de doença, diminuir a reinfecção e também para prevenir o contágio. O tratamento é feito através de antibióticos em forma de colírio, na maioria das vezes. Em casos raros, a gente precisa adicionar um antibiótico vioral para complementar o tratamento. Mas, na maioria das vezes, o tratamento é feito com antibiótico em forma de colírio, um antibiótico tópico. Durante o tratamento, também é importante interromper o uso de lentes de contato. O ideal é que se reinicie 48 horas depois do término dos sintomas. A prevenção é evitar o contato com pessoas que estejam com olho vermelho, evitar o contato com secreções contaminadas e também evitar compartilhar toalhas. Aos meus pacientes, eu recomendo, na verdade, que não use toalhas, que use lenço de papel, algo que pode ser usado e descartado. É sempre importante consultar o médico oftalmologista.